Extratom Continuação do audio tutorial O item do inimigo usou Toto de usou pistola de água É super replicais, lutadores Toto de usou pistola de água Tá aqui, tá aqui, tá aqui, porra Habilidade força bruna Item 1, item level 5, HP 10.0% Lutar, ouvir o toto de água Pistola de água, tipo água O item do inimigo usou Sai, morrer Toto de usou pistola de água É super replicais Toto de usou pistola de água O inimigo desmaiou Pernamos a vitória 70 dólares pra mim Não sou treinador comum, então não são Podemos orientar Tchau Vitória, desculpe-se, te fizemos esperar Chegamos aqui com a Vitória junto à Ana Ami, não se preocupe Eu já cuido da documentação Enquanto vocês dois estavam terminando o ponto Então, tudo o que resta é dar a vocês Primeiro, um Pokédex Você sabe o que fazer aqui É Pokédex, não é? Para nós termos que começar a preencher E ganharmos a nossa coleção de Pokémon Só 800 e tal, pessoal Extratos, telecípio, Pokédex Ami, século Depokéjar. E a Pokégear também Este dispositivo permite que você verifique o mapa Ouça música e use funções online Usa funções online Sabe que achou que tem funções online a funcionar direitinho? Espero que sim Vamos orientar Ok Ami, finalmente Como um bônus promocional da Cifo, ponto Leve estes tênis de corrida, ponto Por mais que eu odeie publicidade Elas são convenientes Com eles Você pode segurar a barra de espaço Ou alternar a execução automática no menu de opções, ponto E não se preocupe Ninguém se importa se você entrar correndo Não vou usar, pessoal Não vou pôr nem no S Porque eu já vou querer ali a Mi 810 Finder Ami, com isso Você está pronto Tenho mais controle de danos para executar Então temos que terei que deixá-lo em paz agora Ok Vitória, ficaremos bem Obrigado pela ajuda Ami, boa sorte aí, ponto E talvez envie uma dica ao seu policial local Se você vir alguém que pareça querer explodir um ponto da estação Alguém, então Júlia não conta, ponto Até a próxima Vitória, tudo bem Vou indo falar com Kiki, ponto Ó, quem é Kiki? Ela é minha professora Sou aprendiz na Academia Profil Do outro lado do lago do ponto da cidade Se você estiver na área Tenho certeza de que eles adorariam que você passasse por aqui De qualquer forma, aqui Isso pode ajudar você a começar Estratos TLC 5 Pokéboses Ah, muito, esta é Vitória muito querida Esta é a minha amiga Vitória, eu sei que muitas pessoas dizem que pokémons são raros na cidade 5 Pokébolas Mas você ainda pode encontrá-los, ponto Às vezes eles gostam de ficar escondidos Mas basta olhar um pouco ao redor Tenho certeza que você vai conseguir, ponto Por enquanto, apenas explore a cidade Vejo você por aí Muito Estou em jogo, pessoal Tecla D X13 X13 Y10 Mapa 38 Vamos para a direita Para a sul Direita Sul X20 Y14 Assiste mais ou menos o decor Olha como vale Oeste Não, não há resposta X13 X17 Sul Oeste Sul Oeste T X6 Y23 Vocês nem precisam ver essa direção Vocês conseguem saber a direção através do somzinho, não é? Para a norte Aqui na X5 X5 Y23 Neste caso X5 X5 X22 É onde está a nossa X5 X5 X22 Decorem, pessoal É onde está a nossa enfermeira Olhem só X5 Y22 Cá está ele, Alveter Bem-vindo Gostaria de descansar Sim Ok, vou pegar seu Pokémon por algum segundo Aqui está Esperamos vê-lo novamente Só que tem muito mais NPCs diante Que vão dando as histórias Falando Têm ali uns bandidos Que vão buscar roubar dinheiro também E blá 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 Vocês explorem todos os NPCs aqui diante Andem contra as paredes Esperam que o som apareça E interajam, pessoal Só assim é que vocês começam a aprender o mapa Mas muito importante aqui Pelo menos, na minha opinião É esta coordenada X5 X5 E também Outro muito importante aqui Esta aqui Acho que é só Entre o gajo Não Vou deixar o outro e para o oeste E indo para o leste Aqui E outra muito importante, pessoal É esta aqui 17, 19 Neste caso 17 e 20 X8 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 X... X18 X9 pessoal, está aqui o mercado onde vocês podem comprar coisas, olhem só, enter ah, não é este não é este, esqueçam este pessoal, não é este doces comuns são baratos e deliciosos sem falar no efeito colateral de diminuir o nível do seu pokémon compre, eles estão em promoção agora mesmo não quero sair não, não, não quero sair não assistir, ok onde é que está o mercado? porque nenhum lugar vende great boss, não é justo quer dizer, há obsidia de parto em que história tem talvez se eu não é que está, não é que eles querem ser aquela coronada como aquela pessoal essa aqui ouvi dizer que pokémon e shane aparecem com muito mais frequência em newborn do que em outros lugares quem quer apostar que é por causa da radiação os saíres brilhados é, não, não há resposta é, não, não há resposta é x10, y19 quer ver, aqui ouvi dizer que pokémon e shane aparecem com... não onde é que está a porcaria de... por acaso eu não me lembro mas eu vou encontrar, pessoal, é o que eu digo eu vou encontrar se é que era para a direita se é que estou te dizendo cara, elas são reais não é isto, nada onde aparecer quando me chamo Nelson aqui qual é que é a coordenada, pessoal? a coordenada é x2318 portanto x522 enfermeira x2318 o ponto de venda o que é que eu vou comprar aqui, pessoal? já sabem, quase certeza bem-vindo como posso atendê-lo? comprar dinheiro 3.140 dólares poção vou comprar vou querer seta para cima até 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 2600 dólares 12 12 12 12 e você quer 12 isso custará 2.400 dólares ok sim aqui está, obrigado vou dar uma premia ball também ih, me dei uma premia ball dinheiro 740 dólares pokébula 200 dólares um dispositivo para capturar pokémon selvagens ele é arremessado como uma bola em um pokémon cancelar pare de fazer compras antídoto antídoto para o veneno que é importante poção 300 dólares um medicamento do tipo spray para tratar ferimento pode ser usado para restaurar 20 HP a um pokémon ferido cancelar vamos fazer mais compras manter este dinheiro posso ajudar em mais alguma coisa vender desistir por favor volte-se e pessoal vamos lutar aqui um bocadinho com o meu pokémon mas eu vou me envenenar depois também ali não sei como é que vou fazer isto agora os joais vão começar a me atacar os filhos amém ponto de saída aqui desta zona pessoal rádio trener ponto você não veio na melhor hora ponto era uma vez Libona era um oásis no deserto ponto mas então toda essa cidade surgiu e os exílios dela e então o que você vê é o que você tem ponto tome cuidado ao viajar por aqui certo pronto vamos aqui para oeste sul oeste sul e aqui é pronto pessoal para sair na coordenada x15 x15 x28 é a saída aqui desta zona eu não sei se meu pokémon está curado acha que cabe com x aqui na saída se for para oeste com essa portanto é só um, dois, três, quatro e um, dois já tem dois fragmentos um verde e um vermelho já tem dois fragmentos para trás outra vez para a porta x29 agora para sul anda para o sul soltar o som agora para sul treinador staffer por favor fique você está me deixando louco estufa o calmaria o que é que se passar aqui treinador recheado ah, de novo não ah, desculpime eu não queria atrapalhar você é só o meu staffer ele não me escuta de jeito nenhum desde que chegou ao nível 21 ele está totalmente fora de controle mesmo que eu tenha criado de um ponto de ouro acho que não deveria ter subestimado quando ouvir que os pokémon ele borre só ouvir os treinadores que eles realmente respeitam ponto os pokémons sempre respeitaram você até um certo nível se você tiver um Jim Bad e você pode ver esse nível no seu treinador é o primeiro mas, e se eu não conseguir ganhar um os pokémons sempre respeitaram você até um certo nível se você tiver um Jim Bad e você pode ver esse nível no seu treinador é o primeiro visível ponto mas, e se eu não conseguir ganhar um Jim Bad existe alguma outra maneira oh, preciso me apressar e encontrar staffer existe outra maneira qual é que é a maneira pessoal se eles começarem a não obedecer porque já está um nível muito alto e vocês não têm a medalha o que é que vocês têm que fazer comprar naquele doce que lembram-se quando eu enganei-me aquele que estava a vender doces aqueles doces fazem descer de nível pessoal e o pokémon desce de nível essa situação também aqueles doces podem ser úteis caso vocês subam no mais o pokémon e ele deixe de obedecer pronto, ele vai agora ali atrás dele vamos para o oeste para o sul oeste, sul vamos voltar para a zona do ocidente vou para oeste pessoal tem aqui um NPC pronto vou se contornei para o norte oeste, sul oeste sempre agora tem aqui outras na área ou ando para o ocidente andar sempre para oeste sempre para oeste e cá uma batalha o que vai fazer sempre põe-me a mesma chatice vamos lutar vamos usar pistola de água ele desmaiou ele desmaiou a conta do inimigo desmaiou pronto, ele ganhou 52 pontos de experiência pronto, ele cresceu a nível 8 para a total dial pronto, ele aprendeu fúria fúria e carambas são duas que ele tem ui, 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 ui não é muito eficaz lutadores pronto, ele ganhou 52 pontos de experiência vamos usar o que é não estou a gostar usou o mesmo? toma toma sai com a cordeira a raiva do Totodil está aumentando lutadores Totodil, nível 8 HP 9 de 27 chicoado habilidade força bruta item 1 Tompul, level 5 HP 25.0% vejo a raiva totodil, usou ui calma olha aí o Tompul do inimigo Totodil ganhou 66 pontos de experiência totodil cresceu até carambas foi uma super batalha pessoal parece que alguém se fortaleceu Stratus Terig a 35 dólares for win algumas vezes você perde outras vezes você... é verdade vamos voltar então pessoal para leste não quero batalhar agora se estou morto X X23 X X31 X16 X34 X não fala contigo não não basta o querer batalhar comigo eu não quero X33 X34 tá a portinha pelo centro vamos para norte tem continuação procura a próxima parte